A comitiva oficial do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, veio conhecer de perto a realidade da cadeia produtiva do fumo no Rio Grande do Sul. A primeira parada foi em uma propriedade rural em linha Tangerinas, interior de Venancio Aires, no Vale do Rio Pardo. Acompanhado do vice-governador José Paulo Cairoli, o ministro ficou a par do processo de cultivo do tabaco, desde o preparo das mudas até a fase de colheita, além de debater as demandas do setor com produtores. Para a gente é muito importante o ministro saber e poder levar isso para Brasília, para outros ministros e pessoal de gabinete, que a cultura do tabaco não é o bicho de sete cabeças, o bicho papão da produção agrícola. A agenda seguiu até a unidade de beneficiamento de tabaco da Souza Cruz, na BR-471, em Santa Cruz do Sul. Eu tenho a convicção que o ministro saiu daqui muito convencido de que precisamos fortalecer e criar mais alternativas para que tenham os produtores de mais segurança para produzir riqueza e renda para o nosso estado e para o nosso país. O percurso terminou com uma visita à fábrica da Filipe Moros Brasil. Em coletiva de imprensa, o ministro destacou a intenção de entender o setor para poder defendê-lo. Eu sou favorável a esse tipo de atividade porque ela tem responsabilidade social, ambiental, gera emprego, gera renda, não agride o meio ambiente, não faz mal para a saúde do trabalhador. Essa defesa que eu e os meus secretários, aqueles que estão no governo, temos que fazer constantemente dentro do governo e fora, e tentar avançar nessa direção, até que a gente tenha a maioria dentro do governo. Obrigado.